Capilares Meu sangue tem o sangue dos caldinhos Meu mundo foi o longo de um cavalo Mas este mundo novo é dos meus filhos E sendo um pai, bem sabes do que falo O homem por ser livre criou a asa E fez da liberdade uma prisão Na turma errada o pai caiu a casa Por isso eu vim te abrir meu coração Me ajuda pai, quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Me ensina a vencer tantos e empecilhos E acreditar no certo até o fim Que a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá de onde eu vim Pois vendo que meu filho um dia fale Verdades mudam pai, não é assim Tentei falar do amor e do respeito No tempo em que se amava uma versão Disseram que eu revisse os meus conceitos Pois tudo que está velho irá fora Vejo meninas, moças se vendendo Na seca pelo brilho dos anéis Casamentos de amigos se perdendo Jogado pelo raro dos motéis Não deixa pai que caiam os pilares Os poucos que ainda estão de pé A porra do agarrota nossos lares Por isso eu vi aqui pra não perder a fé Me ajuda pai, quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Me ensina a vencer tantos e empecilhos E acreditar no certo até o fim Se a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá de onde eu vim Pois vendo que meu filho um dia fale Verdades mudam pai, não é assim A nossa vida sem esperança é intolerável Nesse momento recebemos a palavra Do senhor Davi Lago Ele que é embaixador da organização Visão Mundial no Brasil E também do senhor Valdir Vasconcelos Da missão Novas Tribos do Brasil Fique à vontade O céu está chorando Todos nós estamos chorando O Brasil chora nesse momento Representando a visão mundial Nós temos atuado Na defesa da criança, do adolescente No Brasil Participamos de momentos difíceis Como esse no Realengo No Rio de Janeiro Suzano, São Paulo, Janaúba, Minas Gerais Goiânia E aprendemos algo Em todas essas situações difíceis Que quando somos fracos É que somos fortes Como disse o apóstolo Paulo Da fraqueza Deus pode nos dar forças Nos momentos onde reconhecemos A nossa vulnerabilidade A nossa incapacidade De dar explicações De entender É nesse momento também Que Deus pode nos abençoar É nesse momento Que Deus pode então Colocar uma força Sobrenatural Nos nossos corações Eu encerro a minha fala Com as palavras De Jesus Cristo Quando ele disse Bem-aventurados Os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que tem fome E sede de justiça Porque serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos Porque obterão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Nós louvamos a Deus Por esses anjos de saudade Louvamos a Deus Pela força que ele tem nos dado Que Deus abençoe a todos Amém Estamos aqui num momento de tanta comoção Trazendo essa homenagem A todos A família De cada um Aos amigos E nesse momento Eu queria trazer pra nós O fato de nós olharmos pra frente E buscarmos em Deus a solução Pra nosso dia a dia Tem uma pessoa que disse o seguinte Eu quero trazer a memória O que pode me dar esperança Nesse momento que a gente passa e olha as coisas Facilmente a gente pode ficar preso Dentro de nós mesmos Da nossa dor E acabarmos entrando numa depressão profunda Numa grande dificuldade E não encontrarmos saída pra nós É o momento de nós olharmos pra frente E buscarmos em Deus a solução pra nossa vida É o momento de a gente parar e refletir O que nós podemos fazer de melhor É o momento pra nós refletirmos Como que nós podemos agir como cidade Como cidadãos Como pessoas Como parentes Pra unirmos nossas forças E fazer de saudade Uma cidade Que serve de exemplo Pra todo o país Como nós podemos apoiar Aqueles que estão sofrendo Como nós podemos apoiar Uns aos outros Nesse momento de grande dor e dificuldade E aquela pessoa Que trouxe essa mensagem Foi Jeremias E Jeremias fala isso No livro de Lamentações Quando ele chorava Pela destruição da cidade E aí ele fala Onde eu vou encontrar esperança E aí ele fala A misericórdia do Senhor É a causa de não sermos consumidos Elas são novas a cada manhã Se renovam a cada manhã Amanhã Um novo dia Onde eu posso olhar Pra um Deus que pode me dar a força Que eu preciso Que ele pode trazer o consolo Que vai me animar Nesse momento de tanta dor Que ele vai me trazer A sabedoria Pra agir de uma forma Que eu possa fazer a diferença Pra vida de uma pessoa Que está ao meu lado Sofrendo Então Essa certeza De que a cada dia O amor de Deus Se renova De que a cada dia A misericórdia de Deus Se estende a nós Pode nos trazer A força Pra o dia de amanhã E pra vivermos E fazermos aquilo Que vai ser diferente Tem um texto Onde o autor de Hebreus Diz assim Deixando que pra trás Se cou E olhando Pra Jesus Cristo O autor e consumador Da nossa fé A certeza A certeza de um Deus Que passamos Eu quero convidar a Deus A olhar com carinho Pra aqueles que passaram Com a lembrança Com a lembrança Que o povo se uniu Que o povo se uniu E virou uma potência Eu quero convidar A cada um A tirar os olhos De si mesmo E olhar pra Jesus Aquele que nos amou E deu a vida No nosso lugar Olhemos pra amanhã Com a esperança E a certeza De uma misericórdia De uma misericórdia de Deus Que se renova A cada dia Que Deus abençoe a todos Que Deus conforte o coração E nos dê a força Pra vencer o amanhã Deus abençoe a todos vocês Nesse momento então Passamos a ouvir A mensagem Do prefeito municipal Aqui de saudades O excelentíssimo senhor Maceio Schneider Boa noite a todos Nossa solidariedade A todas as famílias A todas as pessoas Que acompanharam Esse fato Que aconteceu aqui Em nosso município Que a justiça Seja feita Coração de saudades Coração de Santa Catarina Coração do Brasil Hoje chora Mas vamos tentar Lembrar Das pessoas Felizes Das pessoas boas Que foram A Mirla A Kelly A Anabela O Murilo E a Sara E que essas lembranças Nos deem a esperança De amanhã Nós termos Um dia melhor Que as professoras E nós pais Tenhamos a coragem De trazer nossos filhos Novamente aqui no Aquarela Porque o problema Não está aqui no Aquarela O problema está na pessoa Que fez isso Ela talvez faria isso Em outro lugar Então nós precisamos Que os professores Tenham ainda mais força Porque essas crianças Como o meu filho Que aqui está No meu colo Precisam de vocês Para que amanhã Semana que vem Retorne As atividades Na nossa rede escolar Eu sei que com todos Com dor no coração Mas precisamos seguir Porque tem outros Pequenos Que ainda precisam De nós Neste planeta Então Fica aqui A solidariedade Da administração Municipal De saudades Tudo que estava Ao nosso alcance Nós tentamos fazer Infelizmente As vidas Nós não conseguimos Trazer de volta Mas que fiquem As boas lembranças Das pessoas boas Que elas foram Muito obrigado Neste momento Então Representando Todos os professores E as professoras A gente convida O professor Elcio José Bander Para também Deixar sua mensagem Uma reflexão Da educação E de nós Professores Nota de solidariedade As famílias Das vítimas Dos fatos Ou do fato Ocorrido Aqui em saudades Se compreendêssemos A brevidade Da vida E o esplendoroso Dom Que nos foi Concedido Vigiaríamos Para não perder Um segundo Com amarguras A alma Miriam Brito Todos os profissionais De educação Do nosso município Conhecidos Como Vale da hospitalidade Se solidariza Com todas As famílias Das vítimas Do brutal Ocorrido No último Dia 4 de maio Neste mesmo local CI Aquarela Ficamos Profundamente Consternados E sensibilizados Com os acontecimentos Principalmente Por se tratar De uma evasão Ocorrida Dentro de uma instituição Nossa De trabalho Escola Convivemos Diariamente Com dezenas De bebês Crianças Jovens Jovens Funcionários Em geral Professores Agentes E sabemos Que Através Do nosso Trabalho As famílias Buscam E confiam Na construção De uma vida Melhor E a realização De seus sonhos Entendemos Entendemos Que sonhos Vidas E famílias Foram Arrasadas Neste episódio E nos traz Um sentimento De profunda Tristeza Que somente Poderá ser Superado Pelo apoio Pela solidariedade Pela esperança E ações Independente Do estado emocional Dos conflitos Internos Ou externos Dos motivos Que levaram A tal atrocidade Nada justifica A interrupção Violenta Da vida Dos nossos Semelhantes Após os Acontecimentos Nós Como Escolas No geral Estamos Muito tristes Mas Conscientes De que Nossa missão De educar Não é Mais somente Educarmos Pelas mentes Mas também Nos corações Que se torna Um dia E cada dia Mais importante Reafirmamos Nossos compromissos De construirmos Com as famílias Sociedades Justas Mais tolerantes Mais amorosas E seguras Com os pais Alunos E colaboradores Do nosso município Que as vidas Que foram Sejam lembradas Com muito pesar E uma profunda Reflexão Das nossas atitudes Em nossos lares Locais de trabalho E na vida cotidiana Que nossas orações Alcancem As famílias As vítimas E que De alguma forma Eles possam Retornar Suas vidas E superar O tão difícil Momento Que estão vivendo Que a nossa comunidade Se conscientize Famílias em geral E empresários Rurais e urbanos Trabalhadores Urbanos e rurais De que nossos jovens Não precisem Tanto de bens Materiais Ou do excesso De entretenimento De trabalhar mais De lazer Cada vez mais Mas sim Prestar atenção Aos detalhes Nos ouvir mais Nas escolas Temos muitos Que necessitam Do nosso carinho Do nosso amor E atenção Que neste momento Possamos chorar sim Com os que choram Mas que o continuar Desta vida E a oraiar De um novo dia Possamos ter a esperança De também Nos alegrarmos Com aqueles Que tanto nos alegraram Nós Todos os professores E agentes de educação Em nome de toda Comunidade escolar De saudades Nossos mais sinceros E profundos sentimentos O melhor agradecimento Não passa pelas palavras Faça sim Pelas ações Assim seja E neste momento A gente passa a palavra Ao padre Armando Para que ele também faça A sua oração E bênção A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Esteja Com Busco Oremos Oração Pelas famílias Ó Deus De quem provém Toda paternidade Nos céus Como na terra Tu Pai Que és amor E vida Pelo teu filho Jesus Cristo Nascido de uma mulher Faz que na terra Inteira Cada família Humana Se torne verdadeiramente Se torne verdadeiramente Santuário De vida E amor Para as gerações Que incessantemente Se renovam Faz que a tua graça Oriente sempre Os pensamentos E as ações Dos esposos Para o maior bem Das suas famílias De todas as famílias Faz que as novas gerações Encontrem na família Um apoio sólido Que as ajude a crescer Na verdade E no amor Faz que o amor Consolidado Pela graça Do sacramento Do matrimônio Seja sempre mais forte Do que todas as fraquezas Mais forte Do que todas as crises Que por vezes Se verificam Nas nossas famílias Faz e enfim Nós te pedimos Por intercessão Da Sagrada Família De Nazaré Que em todas as nações Da Terra A igreja possa realizar Frutuosamente A sua missão Na família E pela família Tu, ó Pai Que és a vida A verdade E o amor Te pedimos Na unidade Do teu filho Em comunhão Com o Espírito Santo Amém Que o Deus Todo o povo De saudades Com as mais ricas Bençãos E que sua graça Possa Fazer acontecer Que nós Superemos Esta dor Que é forte Cada um de nós Deus da vida Abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Então nesse momento Pessoal Antes de encerrar Nós vamos pedir a todos Para fazer um minuto De silêncio Para homenagear Também dessa forma Todas as vítimas Dessa tragédia Amém 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 E também Em forma de homenagem A gente pede Uma forte salva De palmas A todas as vítimas Nesse momento Para finalizar Então a gente vai ter Mais uma apresentação Com o Lauria Vandra e o Lucas Que em família Vão cantar Música Oração pela família Canção da família Quem sabe A música pode Em voz Bem forte Cantar junto Se eu pudesse mudar Esse mundo Plantar esperança Em cada coração Com toda certeza Seria possível Ver um sorriso Em cada irmão Derrubar os muros Abrir as janelas É ensinar É ensinar a criança A plantar o malador Nos tempos escuros Nas ruas Nas cenas Mostrar que é preciso Cultivar o amor Quebrar as correntes No peito do homem Ver um vizinho Me cumprimentar Olhar em seus olhos Se dizer bom dia Sentir que a família Não ficou pra trás Que a fé Seja luz Esperança A certeza Que a maior riqueza O amor E o perdão Que os filhos Aprendam Ainda vencendo Abraçam O inimigo Como se fosse Um irmão Abençoe Senhor A família E o lar E o bom dia Cada dia Não deixe faltar Que o Senhor Abençoe As crianças Também Amém E que os anjos Dos céus Protejam Amém Quebrar as correntes No peito do homem Ver um vizinho Me cumprimentar Olhar em seus olhos E dizer bom dia Sentir que a família Não ficou pra trás Que a fé Seja luz Esperança A certeza Que a maior riqueza O amor E o perdão Que os filhos Aprendam Ainda bem cedo Abraçar o inimigo Como se fosse Um irmão Abençoe Abençoe Nos protejam Nos protejam Amém Abençoe 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 Abençoe